Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre a cirurgia íntima da Jayce Arruda. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para a fórmula da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí de como seduzir o seu crush. Jayce Arruda, que ficou muito conhecida aí por ter ido com um vestidinho rosa para a faculdade e o pessoal fez bullying com ela. Enfim, esse fato foi o divisor de águas aí na vida dela, né? Então, ela fez uma cirurgia íntima chamada nymphoplastia, que é uma cirurgia aí que diminui os lábios vaginais. Ela falou, esse é um tema muito sério e delicado. Eu fiz a cirurgia por motivos estéticos, mas eu morria de vergonha na hora do sexo, de usar uma calça mais apertada. Tinha muita vergonha do volume, pra mim funcionou, pra minha autoestima e mudou minha vida. Jayce afirmou que não liga para as críticas e que cada um sabe como lidar com a autoimagem na hora de olhar para o espelho. Vai ter uma galera que vai falar que a gente tem que se aceitar como é. Eu coloquei silicone, fiz a ninfo, plastia, meu nariz, com o meu dinheiro, porque eu quis. E estou feliz. É muito fácil dizer isso, mas cada um sabe o que incomoda em si. Se você pode usar da estética para melhorar, tem algo que incomoda, que não consegue nem transar de vergonha, e tem uma cirurgia que vai mudar a sua vida. Você não vai? A única coisa que falo é, procure um bom médico, não mais barato, faça com consciência, completou. Eu quero comentar um pouco aqui sobre essa questão da cirurgia e sobre as afirmações da Jayce. Lembrando que cada um faz, de fato, o que é da vida e cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma consequência. A gente tem que entender que os nossos padrões, inclusive até mesmo vaginais, olha que louco isso, não vem do nada. Tem muita gente que gostaria de ter uma vagina perfeitinha, rosadinha. Por que isso, gente? De onde vem isso? Muito desse ideal perfeito e padronizado vem, inclusive, de filmes pornôs, né? Porque são contratadas apenas mulheres com um tipo específico de corpo, né? Mulheres, na maioria das vezes, brancas. Pode perceber, você vê negras em filme pornô? Quase não tem. Enfim, mulheres com um padrão estético bem específico. E aí as pessoas ficam em busca dessa perfeição que elas veem nesses filmes, veem nas mídias. Então, o nosso gosto, ele é muito pautado por aquilo que a gente vê ao nosso redor. Não vem do nada. Então, quando a gente se incomoda com alguma coisa no nosso corpo, a gente tem que pensar por que isso me incomoda? Por que eu ter lábios vaginais grandes tem que ser um incômodo? É, o formato da minha vagina é a minha anatomia. Não existe uma forma igual pra todo mundo. Uns vão ter seios maiores, outros menores, lábios carnudos, lábios finos, até os lábios vaginais, né? Uns vão ter mais, outros menos. Porque essa é a diversidade humana. Imagina se todo mundo fosse igual. E essa indústria da plástica, ela quer padronizar todo mundo. E você pode perceber que as mulheres estão todas padronizadas, estão todas iguais, né? Os lábios bem carnudos, né? Todo mundo com aquele bocão de pato. Aí fazem também a bichectomia pra tirar essa gordurinha aqui da bochechinha. Colocam mega hair, né? Fica com aquele cabelão, tudo fake. Emagrecem, né? Tomam remédio, ficam passando fome, contratam um personal trainer. Faz uma loucura toda pra ficar toda magrinha, sarada. E até na periquita estão mexendo e começando a mexer. Claro que existem alguns casos que a cirurgia plástica, ela é bem-vinda, né? Casos onde vai ter uma funcionalidade melhor o corpo, né? Às vezes a pessoa tem um seio muito grande, as costas até incomodam, prejudicam. Mas eu venho trazer uma reflexão pra você aqui neste vídeo. Será que você realmente precisa dessa cirurgia íntima? Será que você não pode olhar para a sua pepeca e gostar dela do jeito que ela é? Por que você quer fazer essa cirurgia? Baseada em qual padrão que você tá tendo na sua cabeça, né? A gente tem que se olhar com mais carinho, com mais amor. Porque existe toda uma indústria que se alimenta da sua insatisfação. E a nossa insatisfação é um buraco negro. Porque você cuida de uma coisa aqui, depois você quer cuidar de outra coisa ali, quer fazer outra plástica ali. Muitas vezes você tem que olhar dentro de você, porque a questão está dentro e não fora, tá? Por isso que uma terapia é bem-vindo. Pra gente aprender a se amar, a se cuidar. Não tô falando que você tem que ser tolerante com aquilo que você é e não fazer nada pra mudar. Você pode sim melhorar, você pode sim modificar algumas coisas no seu corpo, mas pelos motivos certos e não por influência de uma indústria que quer que você fique sempre agastando, que você sempre fique mudando para que ela seja cada vez mais rica e cada vez mais alimentada. Então, o Brasil é o país onde mais se faz cirurgia plástica do mundo. O Brasil é o país onde existem mais pessoas ansiosas do mundo. O Brasil tem estatísticas que precisam ser mudadas rapidamente. Essa mudança a gente precisa fazer dentro primeiro. O que está provocando essa insatisfação constante dentro de você? Pense nisso antes de fazer qualquer tipo de cirurgia. Pense se você não pode fazer algo para melhorar o seu corpo sem a cirurgia. O que eu quero dizer é o seguinte. Muitas vezes as pessoas optam pela cirurgia, sendo que elas podem adquirir, por exemplo, um estilo de vida mais saudável, comer melhor, caminhar, fazer uma atividade física, mas não, vão direto para a lipoaspiração, vão direto para a bariátrica. E ninguém fala muito sobre os contras dessas cirurgias, né? São cirurgias muitas vezes que inviabilizam muita coisa. Silicone, por exemplo, você pode ter sérios problemas, né? Agora estão falando mais sobre isso e que bom que estão falando mais sobre isso. Que bom que as pessoas não estão nessa corrida louca para ter um peitão de não sei quantos ml a qualquer custo. Eu fico feliz porque precisa sim ser conversado esse tipo de coisa. Então, não estou contra você fazer uma cirurgia plástica, se é isso que você quer, mas pense bastante no porquê você está fazendo essa cirurgia. Ela é realmente necessária ou você está usando a cirurgia para tamponar uma falta que está vindo de dentro? Pense nisso. E você de casa, o que você acha sobre isso? Faria alguma cirurgia íntima? Inclusive, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre mulheres que têm um capô gordinho. Tem muita gente que tem vergonha de ir para a academia porque coloca uma calça e fica um voluminho. E eu fico pensando por que as pessoas têm esse tipo de vergonha. Óbvio que se você é uma pessoa mais gordinha, a sua pepeca vai acompanhar e vai ser um pouco gordinha. Aí a pessoa vai lá e quer fazer lipo na pepeca. Bom, gente, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que uma pepeca com capô não deveria ser vergonha para ninguém. Obviamente, se isso te traz muita insatisfação, você tem todo o direito de fazer essa cirurgia. Mas só pense antes, tá bom? Deixe o seu comentário aqui embaixo, o seu like, se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais. Ative o sininho aí de notificação para você não ficar por fora de nenhum vídeo que eu lanço aqui. Tá bom? Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau! Tchau!